E aí, beleza? Chegou o grande dia! Neste treinamento, vou mostrar de forma clara e sem rodeios a melhor técnica de corte e finalização em cabelos cacheados, crespos e ondulados. Nessa série de vídeos, você vai saber tudo o que é necessário para se tornar uma especialista, uma profissional referência nesse mercado. Alguém pronta para atender uma demanda gigante de clientes que buscam cuidar seus cabelos naturais ou precisam de apoio na sua transição capilar. Você vai descobrir como se destacar e se tornar respeitada e reconhecida na sua cidade. E você vai conseguir isso com a melhor técnica para cortar com confiança qualquer textura de cabelo, gerando resultados incríveis. E com isso, ter uma carteira de clientes fiéis que te seguem aonde for, aguardando para serem atendidas. E tudo isso enquanto você é muito bem remunerada, com muito retorno nas redes, muitos comentários, likes e tem muita gente querendo agendar com você. Independente se você é uma cabeleireira com pouca ou muita experiência. Ou até mesmo você que está na área da beleza trabalhando, por exemplo, como assistente. Então, primeiramente, eu sou Rodrigo Vizu, cabeleireira especializada em cabelos cacheados, crespos e ondulados. E desde 2018 eu tenho meu salão, aqui em São Paulo, o Vizu Hair Club. Foi com muito trabalho e mais de 20 mil cortes por quase 10 anos que eu fui entendendo e dominando as diferentes texturas e volumes de cabelos cacheados. Eu preciso te dizer que eu amo o que eu faço. Amo ser conhecido como o cabeleireiro das cacheadas. Eu realmente não sei como poderia ter rolado melhor tudo isso. Sou muito feliz e grato por ter sido escolhido pelas cacheadas. É lógico que toda minha carreira também se deve ao fato de eu ter atendido milhares de pessoas que há quase 10 anos continuo postando os cortes das minhas leoas, fazendo bastante sucesso, lotando a minha agenda absurda, tendo um alcance ridículo no Instagram e sendo muito feliz, com certeza. Além do que eu tenho o meu assistente celebridade, que é o Zig Dum, que vez ou outra vem aqui no salão. Mas vivendo assim, pode até parecer que, sei lá, veio tudo de mão beijada, berço de ouro, só que não. Eu parei eletricista e minha mãe me troviara. Tiveram minha irmã e eu. A gente teve uma infância pobre, mas muito feliz. Eu nasci na Coab Juscelino, que é extremo leste daqui de São Paulo. Depois a gente foi pra Guianazes e minha adolescência eu passei em Itaquera, também em São Paulo. Com 8 anos de idade, meu pai faleceu em acidente de trabalho. E minha mãe, ela batalhou muito, né, pra conseguir fazer vingar. Pra criar duas crianças pequenas sozinhas, trabalhando longe. E minha mãe, Dona Maria Eneide, é uma nordestina arretada de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, uma cidade de 20 mil habitantes. Ela saia de casa às 11 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. E era complicado esse período. A gente foi crescendo, estudando, comecei a trabalhar com 15 anos. E eu sempre tive o sonho de ter muita tatuagem. Foi quando num domingo, pulando de canal e canal na TV, eu vi uma menina escovando um cabelo assim no fundo, enquanto um cabeleiro do Sorro dava uma entrevista. E essa menina tinha um monte de tatuagem, eu falei, nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Eu sei lá, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ela era do Sorro e foi lá que eu fui pedir emprego. O Sorro é uma rede de salões aqui de São Paulo, e lá eu comecei como assistente, aprendi muita coisa. Depois de um ano e meio, eu conheci o retrô. Eu falei, nossa, quero muito trabalhar aqui. Pensei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Que era um salão super descolado, o pessoal servia cerveja, foi o primeiro salão preto de São Paulo. Tudo bem conceitual, porque até então todo salão era branco. Isso era tipo 2012, e foi quando eu entrei como assistente. Eu trabalhava muito, 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 muito. A maioria dos assistentes trabalhavam só como cabeleireiro, mas eu fazia serviço pra todos. E apesar de estar muito feliz de receber relativamente bem, eu não sabia se eu ia conseguir continuar a manter, porque o ritmo tava acabando comigo. Nessa mesma época, um grande amigo meu, o Henrique, que era como um irmão, tava com câncer. E toda quarta-feira eu ia visitar ele. A gente sempre conversava muito sobre várias coisas, principalmente de trabalho e tal. E um dia eu tava indo visitar ele e pensei em falar que eu ia desistir. Eu tava cansado, esgotado. E nesse dia, antes de eu falar qualquer coisa, ele falou assim pra mim, mano, quando eu sair daqui, eu vou ser cabeleireiro que nem você, lá nesse salão que você gosta. Aí eu não tive coragem. Eu não tive coragem de falar que eu ia parar por ali. Insisti, insisti, insisti pra caramba, dei tudo de mim. E isso ficou mais forte ainda depois que ele faleceu, com certeza, em homenagem a ele. Por quase um ano, além de trabalhar pra vários cabeleireiros o dia todo, eu cortei dois cabelos por dia, de graça, antes de entrar no horário. E eu sempre cortava de graça pra treinar, né? Pra poder começar a cobrar, eu sempre falava, hoje eu não vou te cobrar nada, mas curtir o seu corte e me indica pra outras pessoas. E foi assim que eu treinei e comecei a trabalhar como cabeleireiro. Claro que também fiz vários outros cursos presenciais e online, tendo como referência diversas academias, como Vidal Sassoon, Tony Guy, Longueras, e fui adaptando a minha técnica. E lá por 2014 eu decidi investir nesse lance de internet, quando a maioria dos cabeleireiros não tinha Instagram. Comecei a divulgar meu trabalho lá porque eu sabia que eu precisava de clientes e depender só do salão não é simples, né? Até que rolou Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização pra letar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então no salão a gente organizou que quem cortasse o cabelo acima de 15 centímetros pra doar não pagava o corte. Nesta eu comecei a divulgar os antes e depois desses cabelões. E comecei a fazer bastante sucesso. E passei a ser conhecido como o cabeleireiro das grandes transformações. Continuei a postar bastante esses antes e depois e as minhas fotos começaram a rodar o mundo todo pela internet. Eu fui ganhando uma certa notoriedade. Também fui me ligando que os cabeleireiros postavam fotos de cabelos e não de pessoas. Então comecei a retratar o que eu gostaria de ver e até então eu não via. Pessoas de frente mostrando o antes e o depois. Sempre cortei todo tipo de textura de cabelo. Liso, ondulado, cachado, crespo. Só que no retrô quem fazia cachado e crespo era eu e mais dois profissionais. Mas eu era o único que postava os trabalhos cachados que fazia. E isso foi garantindo cada vez mais que as cacheadas lotassem a minha agenda. Sempre falo que foram elas que me escolheram, né? Porque as clientes do Liso, ondulado, não tinham paciência pra esperar duas, três semanas pra cortar comigo. Mas as cacheadas sim, esperavam o tempo que fosse necessário pra lotar minha agenda. E eu cada vez mais requisitava. Depois de anos no retrô, fui pro salão do Ricardo dos Anjos, o House of Beauty, que pra mim era um cabeleireiro inspiração. Eu já tinha ido ao workshop dele e tinha adorado. Trabalhei lá durante um ano e foi quando eu conheci o salão de um amigo meu cabeleireiro, que também tinha saído do retrô. Ele tinha aberto o próprio salão e lá eu achei incrível, porque tinha energia dele, sabe? Aí eu pensei, poxa, se eu quero fazer as coisas do meu jeito e se eu quero crescer, eu tenho que abrir o meu salão. Tinham várias coisas que eu achava essencial pra minha profissão, que em nenhum lugar eu tive suporte. Então eu montei meu salão, o Visu Hair Club, em 2018, e fiquei muito feliz, porque antes dele ficar pronto, eu já tava de agenda lotada. Tem uma frase que eu me inspiro muito, que diz o seguinte, existe dois dias muito importantes na nossa vida. O primeiro dia é o que a gente nasce e o segundo é o dia que a gente descobre por que que a gente nasceu. E pra mim foi justamente nesse dia que eu vi a minha agenda lotada, sem sequer eu ter divulgado o endereço de onde seria o salão, porque a gente é inseguro. Mesmo que a gente faça isso durante muitos anos, a gente sempre fica se perguntando, será? Será que é isso mesmo? E desde então minha carreira cresceu muito, sempre enaltecendo a beleza natural que cada cabelo podia atingir. Eu sempre gostei de cabelos volumosos, sempre fazia antes e depois bem dramáticos. Gosto de trabalho expressivo, não gosto de nada muito certinho e tal. E aí eu fui adquirindo essa fama. Pensa que a partir do momento que eu comecei a ficar conhecido, e isso aconteceu muito rápido por conta do cabelo cachado, comecei a estudar mais sobre e pratiquei muito, muito mesmo. Eu corto cerca de 3 a 4 mil cabelos por ano, e nesses últimos 5 anos pelo menos eu posso botar na conta aí mais de 20 mil cabelos cacheados cortados. Eu realmente amo cortar cabelo. E aí eu fui sacando algumas coisas, fui me dedicando a entender na prática como funcionam as diversas texturas e com isso nasceu o método Rodrigo Bizu ou o método RV. E foi aí que eu senti que eu tinha sistematizado uma técnica eficiente, completa, em que qualquer cabeleireiro que a segue pode ter resultados extraordinários. Quando eu senti que cheguei nesse ponto, então eu comecei a transmitir o método fundamentado, ele em 4 pilares. Entrevista, higienização, corte e finalização. Na entrevista, você cria uma conexão com o cliente, para combinar o melhor corte, aquele que é o mais adequado e possível de realizar para ela. Na higienização e no corte, tudo acontece com a aplicação da técnica certa para valorizar a textura, cuidar dos fios e o resultado final aparecer em uma linda finalização natural e com nada de babyliss, ok? São esses 4 pilares em conjunto que garantem que qualquer cabeleireira, qualquer cabeleireiro possa ter resultados extraordinários, atuais, impactantes. E hoje tenho muitos alunos e com muito orgulho e satisfação, eu sempre reposto os resultados deles no meu Instagram, dando o meu apoio para que eles possam crescer nas suas carreiras. Eles são o principal motivo pelo qual eu decidi fazer essa especialização. Fico mega feliz quando eles me enviam direct no Instagram me agradecendo, mostrando orgulhosos os cortes que fizeram ou me contando que o investimento que fizeram já se pagou muitas vezes com tantas clientes novas que eles conquistaram. E essa mudança na minha vida profissional foi assim, da água para o vinho, tipo, foi fundamental, foi maravilhoso poder trabalhar com os cabelos naturais e tenho crescido muito, muito, muito mesmo profissionalmente. Tenho ganho dinheiro como eu nunca ganhei, tipo, meses. Tenho ganhado cinco vezes mais do que eu já ganhei, seis vezes mais do que eu já ganhei algum dia trabalhando com o cabelo tradicional e a tendência é só crescer mesmo. Eu não tinha experiência nenhuma em cortar cabelo, de qualquer tipo. Eu sabia segurar uma tesoura. Eu aprendi muita coisa nova, uma maneira simples de cortar cabelo natural, sem enrolação. Não tem como não falar o nome dele, do Rodrigo. É aquela coisa de você se identificar com a pessoa, com o profissional, ver a verdade. Esse mês de julho eu consegui ter uma semana com a agenda fechada. E outro grande motivo pelo qual eu decidi fazer a especialização para ensinar o método RV é que todos os dias se sentam para cortar comigo pessoas que vieram de muito longe ou que estão há anos sem cortar porque não tem opção ou não encontram profissionais que elas sintam que podem confiar. Também vejo muitos cabeleireiros que se estagnam, não estudam, não se aprimoram e se conformam com o feijão com arroz. Ou só reproduzem o que alguém diz que era o certo a fazer, que é, você tem que aumentar o ticket médio da cliente, quanto mais coisas ela fizer, quanto mais tratamento, mais química ela fizer, quanto mais ela gastar, vai ser melhor para você. E o engraçado é que eu sempre tive um super faturamento somente cortando o cabelo. Resulta que você também pode ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. E para você ter uma ideia, essa tendência de retorno aos cabelos naturais vem crescendo. Só as buscas na internet pelo termo transição capilar cresceu 200% nos últimos 5 anos no Brasil. Talvez essa tendência já tenha se revelado com mais clientes te pedindo apoio para fazer a transição e talvez você não se sinta totalmente confiante para atender essas pessoas. Nós brasileiros somos um povo com tantas raças misturadas que essa diversidade faz com que a gente tenha provavelmente a maior quantidade de tipos de cabelo no mundo inteiro. E por aqui, mais de 80% tem algum tipo de ondulação natural. Antigamente não havia um creme de pentear para cabelos cacheados e crespos. Com o lançamento deles no mercado, podemos ver um exemplo claro da demanda de novos cuidados. Há profissionais que escolhem não ver essa realidade e que está gritando e acreditam que não há demanda para cabelos cacheados na sua própria região e eu posso afirmar que isso não é verdade. Eles ainda não descobriram que o que eles chamam de liso estranho ou cabelo armado é somente um cabelo que não está cortado e finalizado adequadamente. Hoje posso afirmar com toda certeza que sobram clientes e faltam profissionais especializados em cabelos naturais para atender essa demanda que só cresce. E eu tenho que te dizer, nenhum de nós foi preparado para isso. Cabeleireiro nenhum foi. E se você é cabeleireira, se você é cabeleireiro, eu quero te dizer uma coisa. A culpa não é sua, mas a responsabilidade de ir atrás é. É, porque, pensa comigo, se existe um mercado potencial enorme com tantas mulheres redescobrindo os cabelos naturais, por que somente alguns profissionais estão aproveitando isso? Porque alguns atendem com fila de espera, enquanto outros salões ficam vazios? Eu vou te mostrar, na aula de hoje, que isso tudo tem a ver com a técnica que é ensinada pelas escolas de cabeleireiro tradicionais. Mas antes de te responder isso, quero te fazer uma provocação. Tem muitas cabeleireiras que acham que já sabem cortar cabelos cacheados, mas será que sabem mesmo? Será que elas têm um método que traz resultados impactantes para as clientes ou aplicam as mesmas técnicas que servem só para cabelos lisos? Sabe, uma forma simples e direta de medir isso é ver se as clientes cacheadas estão voltando sempre, pelo menos a cada 3 a 6 meses. É um prazer trabalhar com as cacheadas, porque elas sempre são uma clientela muito fiel, e quando você acerta, elas confiam, indicam e esperam o tempo que for necessário para cortar com você. E é então que a lógica se inverte. A cliente não vai procurar você quando ela tem tempo, mas sim porque ela conseguiu reservar o seu tempo e quer investir em um corte incrível que vai valorizar a sua beleza e vai valer cada centavo, cada minuto dessa espera. Percebe a diferença? Desse jeito, quando você atinge esse potencial, é você que indica o ritmo da sua agenda e as clientes disputam seus horários disponíveis. Cabelo cachado ainda assusta ou parece um assunto distante para alguns profissionais, mas ele só é desafiador até o momento em que você aprende como ele se comporta. Sabendo disso, você olha as características únicas de cada cliente, entende o que ela realmente quer e executa o corte com o cabelo molhado. Sim, nada de corte de cabelo seco. Durante esse treinamento, a gente vai derrubar mais esse mito, a ideia de que não é possível cortar cabelo cachado molhado, pelo risco de não saber como ele fica depois. Conhecendo as diferentes texturas, você corta cabelo molhado com segurança, prevendo o resultado depois da finalização. Agora você pode até dizer que muitas clientes só te procuram para fazer progressiva e poucas para corte de cabelo cacheado, mas essa não é a única realidade possível. Essa é a realidade de apenas uma parte do mercado. Se você pensar no número de mulheres que têm optado por descobrir seus cabelos naturais como uma oportunidade para evoluir e crescer na sua carreira, você pode buscar inovação no seu trabalho e abandonar essa posição onde são as clientes que decidem quando vão te procurar para retocar, sabe? Muitas vezes, quando algo novo vem, causa um certo desconforto, alguma desconfiança, e muitas vezes a gente quer que a outra pessoa faça primeiro para a gente ver se funciona. Eu fiz primeiro e funciona. Trabalhar com cabelos naturais funciona, é bom, as pessoas saem felizes e faz sentido para a sociedade de hoje. Uma mulher autêntica, bonita, por como e quem ela é. Mas vamos para a ação. Bora ver na prática a diferença de um cabelo cortado como se aprende nas escolas de cabeleireiro e como é feito no método RV. Eu vou te mostrar todos os problemas que você enfrenta com o ensino insuficiente para os cabelos cacheados, crespos ou angulados. Jéssica, né? Tudo bom, Jéssica? Vamos cortar esse cabelo aqui. É cachado, né? Esse cabelo? Cacheado, tá? É, cachado a gente tem que cortar reto, né? Porque senão ele arma, né? Senão fica com muito volume. Então, aqui a gente já percebe o quão errado está desde o começo. Ele não entrevistou a pessoa antes, ele não viu quem ela era antes de cortar o cabelo dela, antes de molhar o cabelo dela. Então, ele não sabe a diferença de texturas que esse cabelo tem e ele tem essa crença limitante de que tem que cortar o cabelo reto para que ele não arme. É assim que geralmente você aprende nas escolas de cabeleireiro. E basicamente é isso que se repete no corte todo. Ele é o cabelo que ele vai sendo penteado, penteia para baixo, corta reto e é isso que eles acreditam que é cortar um corte de cabelo cacheado. Cortar reto para não armar. E vocês vão entender o porquê que isso está tão errado logo depois. Agora a gente está vendo um crime sendo cometido ao vivo. Está esfregando o cabelo com a toalha. Você nunca vai esfregar o cabelo cacheado com a toalha. Você sempre vai amassar ele. Não desse jeito que está sendo feito. E aí vocês veem a quantidade de produto que é passado no cabelo todo de uma vez só, sem nenhuma divisão, já tirado o excesso da umidade, totalmente errado. Que é geralmente quando vocês veem que os cabeleireiros fazem. Eles pegam uma moedinha de produto, passam no cabelo todo e acham que vai ficar maravilhoso. Agora nesse vídeo de secagem, está sendo seco o cabelo por cima. Com um difusor, tanto o calor e o vento no máximo. Secado de qualquer jeito, nada de secar contra a raiz. Está totalmente errado. E o resultado que vocês veem é justamente o que mais traumatiza as mulheres de ir no salão de cabeleireiro. Um corte piramidal, que deixa com um semblante super para baixo, um aspecto super pesado, uma finalização porca. Nada disso funciona. É por causa de resultados assim que as cacheadas lotam as agendas dos profissionais que se especializam e sabem o que fazer com diferentes texturas e volume. Mas esse simples ato de se importar com as clientes, qualquer uma que seja, faz com que elas sempre voltem. Garantindo atendimentos muito mais rápidos e, por consequência, um faturamento muito maior. Eu, por exemplo, sempre indico clientes para alunos meus que se conectam com esse ideal de se importar, além de entregarem resultados incríveis, é claro. Dito tudo isso, agora vou te mostrar que existe uma outra forma, um jeito diferente de atender essa mesma cliente da nossa história. Logo na chegada e antes de tocar o cabelo dela, você vai precisar criar uma conexão para começar a captar até o que ela não está dizendo. Prestando atenção, você percebe se ela está desconfiada, se parece ter vontade de fazer alguma mudança mais radical no cabelo. E neste momento, você tem que identificar os vários tipos de textura daquele cabelo, entender as sucessões dela, ter uma comunicação segura, com clareza, objetividade e transparência. E devido ao tempo que temos disponível hoje, eu vou ser breve. Mas com o que eu vou te ensinar, você já vai ter muita coisa para aplicar hoje mesmo e já vai sentir a mudança no primeiro atendimento que você fizer depois daqui. Bom, e como eu faço? Vou te contar como é que é aqui no Visual Hair Club. A cliente chega, é conduzida para a sala de espera, nossa sala de espera não tem barulho de secador, tem sofás confortáveis e wi-fi disponível. E não é porque ela vai esperar muito não, mas porque eu sinto que ela está chegando na minha casa e a gente quer tratar bem as pessoas que vêm na nossa casa, né? A recepcionista me avisa por mensagem que a minha cliente chegou e eu venho. Chama a pessoa pelo nome e a recepciona. Jéssica, tudo bem? Vamos lá? Vamos. Convido ela para a sala de entrevista, vejo como ela chega, como está o seu cabelo seco, como ela gosta de se expressar e também faço uma série de perguntas para entender o que ela deseja fazer. Diz aí, como é que eu posso te ajudar? Então, eu vou querer ele mais leve, eu acho que com mais camadas porque eu acho que está muito pesado. Está muito pesadão, né? Muito piramidal. Isso. E para ele ficar mais fofo, mais solto, porque eu acho que ele fica muito minguado, sabe? Ele não é muito de fazer volume, eu estava te falando que a minha raiz é um pouco mais lisa, apesar de ele definir bastante, porque eu estou com vários dias sem finalizar. Sim. Mas eu quero ele mais, você conseguir um pouquinho mais de volume. Principalmente na raiz, né? Isso. Que ela é um pouquinho mais lisa. E, às vezes, aqui, quando corta, talvez já cortaram muito e deu muita diferença daqui para cá, porque essa parte é muito mais, a raiz é mais lisa do que aqui. A minha frente, ela caixa bastante. Sim, ela enrola bem mais, né? Isso. Perfeito. Aí ficou assim... Não sei como... Sabe quando fica muito diferente? Descrepante, né? Parece um degrau. Um pedaço assim, outro assim. Não fica uma coisa sutil. Não, perfeito. Que era o que eu gostaria. Tá. Você quer me mostrar uma referência? Perfeito. Eu sei daqui para cá, mas daqui para cá, eu não sei o que eu gostaria. De comprimento, você não queria encurtar tanto, então? Não. Não é um comprimento, claro. Não é um enorme. Pode cortar, tirar... Tirar o que for necessário. O que precisar. Não tem problema nenhum. Tá, se ele parar aqui, tudo bem. Brincadeira. Tudo certo, não. Eu creio que ele pode parar até cima do ombro. É mesmo? Não. É, no ombro. É, no ombro. No ombro. No ombro aqui. Isso. Aí. Um pouco mais. Eu acho que ele vai encolher bastante. Não, fica tranquila. Eu não sei. Assim, mais ou menos. Tá. Não sei se eu conseguiria esse volume aqui. Aham, não. Mas... Vamos nessa. Tá. Show. Era nesse estilo. Beleza. Então vamos mais tirar o excesso mesmo, distribuir melhor o volume dele, tirar esse formato piramidal, né? Tá bom. Fazer ele ficar mais harmônico, menos pesado. Isso. Vai ficar ótimo. Aí eu vou pedir pra lavar lá e aí a gente vai dar uma aprontadinha. Tá bom. Se ela me traz uma referência, eu considero. E caso seja uma referência da internet, tipo a modelo de babyliss com um resultado que eu vejo que não é possível pra ela, eu explico como é o cabelo dela e mostro os caminhos possíveis. Muitas vezes a cliente precisou contar tudo o que ela passou ou tem passado no seu cabelo, quais as suas dificuldades. E sabe o que eu faço? Eu escuto atentamente. O método RV se baseia em empatia e serviço. Eu sirvo minhas clientes com empatia. E talvez você esteja pensando, ah, mas eu não sei, eu não tenho tempo pra isso. Então eu te respondo, tem sim. Eu te garanto que dá tempo porque eu escuto com atenção todas as minhas clientes. Independente se estou num dia bom ou não. E ainda faço de 3 a 4 mil cortes por ano, em torno de 300 cortes por mês, cobrando por enquanto 200 reais por corte. Aliás, algumas cavaleireiras no começo ficam assustadas e não se sentem confortáveis pra aumentar o preço e dizem coisas assim. Na minha cidade, o preço do corte é 20, 40 reais e ainda acham caro. O meu corte custa 200 reais e isso pode até parecer muito ou até pouco pra você. Mas eu só não cobro mais por uma questão minha, mesmo. É o meu jeito de facilitar o acesso pra que mais pessoas possam manter seus cabelos naturais. E te digo, se eu cobrasse o dobro, ainda teria clientes lotando a minha agenda. É curioso, mas no fundo, isso é um jogo mental, uma crença limitante. Afinal, se você está investindo tempo e dinheiro pra se tornar uma profissional especializada, é natural que o seu preço seja diferenciado em relação aos outros cabeleireiros que não se atualizam e têm resultados comuns. Quando só você faz o que você faz, você não tem concorrência. E vai por mim, bons cortes rendem boas fotos e vídeos que trazem bons posts. Bons posts fazem com que você alcance muitas pessoas nas redes sociais. Se mais e mais pessoas veem que você está fazendo um bom trabalho, elas começam a te procurar pra agendar com você. Quanto maior a procura, mais rapidamente você irá poder cobrar mais pelo seu corte. Talvez esse não seja o perfil da sua clientela atual, mas aprimorando a sua técnica, entregando resultados incríveis e fazendo a divulgação certa, essas clientes vão logo aparecer e vão vir de longe pra cortar com você. Mas voltando pra entrevista, vai dar tempo sim. A gente não vai conversar sobre o cachorro, o papagaio e a vizinha. A conversa tem uma finalidade, o cabelo dela. É isso que nos guia. E sabe o que eu também escuto das minhas clientes? Nossa, tipo, você já me ganhou porque você me escutou. Antes da gente cortar o cabelo. Lembra sempre que pessoas são indivíduos. E indivíduos têm gostos individuais. Então, não tem como eu adivinhar o que você gosta só de olhar pra sua cara. Tipo, eu posso ter uma leve percepção, mas o que você vai me dizer é o que vai entregar o que você gosta, sabe? Todos esses sinais vão se converter em elementos que servem de guia e explicando pra ela claramente como vai ficar o corte. Vocês podem fazer um bom acordo e multiplicar as chances de sucesso. E a forma como você comunica isso com clareza vai ser decisível pra ela sentir confiança de mexer no comprimento ou até mesmo fazer uma franja. Já que muitas se sentem inseguras com mudanças porque tem um histórico regular de erros. Bom, mas já vamos seguir para a técnica de cabelo molhado. Mas antes quero falar rapidamente da fase final do atendimento e te dar uma dica bem importante. Me acompanha. Eu faço dezenas de cortes todos os dias porque é como eu vou ficando ainda melhor no que eu faço. Eu estudo, eu treino, eu ralo, eu me esforço e eu dou certo. Não é dom, é técnica. E pra poder nutrir o meu método, eu corto muito, eu lido com muitas pessoas de cabelo natural todos os dias e estou constantemente aprendendo e aprimorando. Claro, eu conto com dois assistentes e tenho três cadeiras onde eu vou intercalando. Entrevista, higienização, finalização, corte. Todo o processo com a cliente leva em torno de uma hora e meia. E a cliente não vai ter aquela sensação de que você virou um profissional estrela e que te deixa só na mão dos assistentes. As fases do atendimento bem executadas afastam isso. Imagina que quando a finalização está pronta, você solta aqueles últimos cachos, mostra aquele efeito e faz aquele ajuste final com a tesoura. No ponto alto desse ritual da beleza, você mostra no espelho a mulher poderosa que apareceu depois do corte. Dito tudo isso, agora eu vou detalhar a parte do corte. Agora a gente vê como é diferente, né? Depois de tirar da base do comprimento do cabelo que já foi definido antes na entrevista, porque na entrevista ele conversou com a pessoa sobre qual era o desejo dela, se era possível chegar naquele resultado. Ele está cortando com calma, separando mecha por mecha e vocês vão ver o desenrolar disso. E aí vocês veem que não se tem medo de repicar, né? Que a gente tem que usar o repicado como um artifício para você conseguir controlar o volume dessa pessoa, né? Distribuir melhor esse volume. Agora vocês veem a diferença que é essa finalização. O cabelo tem que estar bem molhado, não é para tirar o excesso da umidade. Vou pegar a princípio essa quantidade de creme e eu vou espalhar na mão e eu vou passar no cabelo. É uma finalização muito mais regrada, com mais passos, feita com calma, com o cabelo ainda molhado, passando creme, gelatina, os produtos mais adequados para o tipo de cabelo dela. Feito isso, a gente vai separar esse cabelo em mais mechas e fitar com o gel. A gente vai passando mecha por mecha, fitando ele, penteando. A partir daqui a gente só vai amassar com o mousse e secar. Corredando pela barriga de cabelo. Deixa eu olhar. Meu... Nossa, Ela escutou lindo mesmo. Lógico. Perceberam a diferença da reação que ela teve com o corte o mais adequado e o corte que é feito tradicionalmente em salão, nada disso foi ensaiado. Isso daqui é realmente a reação dela. E aí, curtiu? Eu postei esse resultado no meu Instagram e recebi alguns comentários. Olha só. A Graziele respondeu assim. Eu tenho muito medo de ir no salão por conta de não gostar do resultado. Tem dois meses que eu quero cortar meu cabelo, mudar radicalmente. Só que eu não acho um lugar que eu sinta confiante para fazer isso. Principalmente salão de cabelos cacheados. Foi fazendo uma pesquisa na internet que eu encontrei o seu perfil e logo de cara amei. Era um lugar assim que estou precisando. Pena que sou de Brasília. Admiro demais seu trabalho. Já a Sofia respondeu assim. Uma vez fui fazer mechas num salão e na hora de finalizar eu disse que não queria que fizessem escova e simplesmente me mandaram para casa com o cabelo molhado. Não tinha o creme para finalizar cabelo cacheado, não tinha o difusor. Fiquei muito frustrada. E a Isabela respondeu. Já até desisti de cortar em salão. Quando corto, já vou com expectativa de que vai ficar ruim. Você percebe o quanto os cabeleireiros estão falhando como profissionais dessas pessoas quando você tem esse tipo de comentário? Para você fixar melhor esse aprendizado, vou repassar rapidamente tudo o que a gente viu. Abri as portas do meu salão, o Visu Hair Club, e te mostrei o meu sistema de atendimento e técnica de corte e finalização. Aplicando tudo o que eu te entreguei na aula de hoje, e que são algumas dicas comparadas a tudo o que eu te ensino na especialização, você já vai sentir uma diferença imediata na qualidade dos seus atendimentos. E quero te dizer algo. Um cabeleireiro só vai ser reconhecido como uma verdadeira referência e especialista em cabelos naturais quando o seu trabalho ganhar destaque nas redes e converter seguidores em novos clientes. Você percebeu que eu não estou economizando em conteúdo. Estou revelando partes essenciais do método RV, que é baseado em quatro pilares. Atendimento, higienização, corte e finalização. E que a aplicação desses pilares podem ajudar qualquer cabeleireira, mesmo se ainda for iniciante, a ter sucesso no mercado de cabelos naturais. Talvez você esteja pensando que dominar a técnica de corte em cabelos cacheados, crespos e ondulados vai ser fundamental para ter clientes satisfeitas e avançar na sua carreira. Sim, é fundamental. Mas não é tudo. Tem duas coisas que, se você não souber bem, podem simplesmente acabar com seus resultados. A primeira eu vou falar agora. Já a segunda, que é mais importante, vem depois. Então, toda essa transformação que você gerou na cliente não pode ficar guardada aí apenas para você saber. Como eu já disse, você tem que aprender a divulgar bem o seu trabalho. E a internet é o melhor lugar para fazer isso explodir. Vou te mostrar algumas sacadas para você colocar imediatamente em prática e vai logo perceber uma agitação na sua rede social. E por falar em agito, antes de te mostrar como fazer, quero que você veja o efeito que causa uma abertura de agenda no meu Instagram. Vamos lá, gente. 8h59. Faltam 15 segundos praticamente aqui, ó. Para abrir a agenda. Eu vou abrir. Vocês vão ver os horários preenchendo pelo sistema que é tudo online, tá? Aqui, ó. Sábado, deixa eu ver. Sábado é sempre o mais concorrido, ó. Já não tem mais. Só alguns de outubro. O finalzinho de outubro também está preenchido, que o pessoal quer para o fim do ano. Ó. 9h, 16h, ó. Preenche muito rápido. Só tem mais dois horários de outubro de sábado. Eu nem acredito que eu consegui marcar. Chegou a minha hora. E é muito bom você ter essa segurança, né? De você não depender de, tipo, de fim de semana. Tipo, ah, eu só tenho cliente de sábado, eu só tenho cliente de sexta. Não. Tem cliente a semana toda, todos os dias. Tem três horários em outubro só. O resto já está tudo preenchido. De todos os dias. Isso em cinco minutos, tá? Ó. 9h05. Eu já vou gravar um vídeo explicando para o pessoal que já preencheu todos os horários. Porque esse daqui vai ser preenchido em segundos. Pessoal, todos os horários de setembro e outubro foram preenchidos. Muito obrigado pela procura de sempre. E a gente se vê nesses meses. Valeu. As pessoas, elas procuram profissionais de cabelos cacheados, independente do que seja, de onde seja. E não tem. Simplesmente não tem. E aí quando você mostra um trampo bom, feito de um jeito legal, divulgado de uma maneira adequada, não tem como dar errado. Acho que você conseguiu sentir o poder de uma rede social quando a gente usa em potência máxima, né? Mas tá bom. Nós, como nomes, agora eu vou te mostrar algumas dicas que já vão te ajudar a melhorar sua divulgação. Vamos lá. A divulgação no Instagram foi responsável em grande parte por ter todo esse reconhecimento que eu tenho hoje. Como, por exemplo, os antes e depois bem radicais. Tipo esses vídeos em que a cliente chega com o cabelo super sem graça e sai poderosa com um corte super assimétrico. Quando você posta um resultado assim, você está mostrando mais do que uma boa execução. Nas entrelinhas, as pessoas recebem muito mais informações. É como se aquele vídeo contasse uma história. A história de uma cliente que confia no trabalho daquele especialista. E eu não estou exagerando. Só que tem um probleminha. Não é todo mundo que domina a arte de usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho. É nessa hora que você deve aprender como funcionam as coisas. E eu vou te passar alguns detalhes nessa aula. Olha só. A técnica para fazer isso passa por coisas como você conseguir uma boa luz para iluminar os cachos, de preferência uma luz natural mesmo. Mas também saber preparar um cenário que valorize a cena e que não apareça muito mais do que a própria modelo. Que se concentre em realizar uma bela filmagem dos cachos para destacar o movimento. Mas que não deixe de mostrar a emoção daquela pessoa com seu novo visual incrível. Para conseguir isso, você vai ter que dirigir essa cena de uma forma bem descontraída nos momentos finais do seu atendimento. Não é só falar, posa para minha foto aí, vai. E também o seu perfil deve se conectar com a sua cliente. Então você deve responder algumas perguntas como, quem? Nossa foto de perfil deve ser você, com clareza. Não a sua foto de longe ou da sua marca, empresa. Pessoas se conectam com pessoas. No meu caso em específico é uma foto minha com o Zerigdum. Mas não é necessário colocar uma foto com o seu cachorro, principalmente se você não tiver. A segunda pergunta é, o que? Que é como você descreve o que você faz. É necessário mostrar qual a profissão na bio e nos posts que você entrega. Também pode ser colocada uma crença do seu trabalho para inspirar quem está chegando e te conhecer melhor. A terceira é, onde? E essa é básica e tem muita gente que esquece. Você tem que colocar na sua bio a localização do seu salão ou região que você atende. A quarta pergunta que você tem que responder é, quanto? Informações sobre o valor do serviço devem ser claras e os destaques nos stories são perfeitos para isso. E por último, mas não menos importante, a pergunta como? Como a pessoa que está te seguindo agora consegue agendar um serviço? Isso você deve colocar nos destaques também. Percebeu a diferença? Só que tem mais. Lembrando que o Instagram para você é trabalho e para cliente é uma diversão. Então tem que ser um momento muito legal toda essa experiência. Contando assim, você consegue perceber o potencial de fazer isso bem feito? É muito importante aprender a fazer essas fotos e vídeos de antes e depois. Afinal, você só vai saber se um post fez sucesso ou não depois de publicar e ver as curtidas e os comentários. Tantos detalhes, né? Bom, nesse exato momento, pode estar passando pela sua cabeça. Qual seria o motivo de eu compartilhar tudo isso com você? Afinal, se eu estou tranquilo, fazendo 300 cortes por mês, quase 4 mil cortes por ano, com uma clientela fiel que espera tantos meses para cortar comigo e que tem até fila de espera, por que isso? Porque, por mais que eu trabalhe dia e noite, por mais que eu tenha um Instagram com centenas de milhares de seguidores, por mais que eu tenha clientes que venham de outras cidades e até outros estados para cortar comigo, simplesmente não dá para atender tudo sozinho. E olhando para isso, tive a ideia de fazer a ponte entre duas realidades que estão bem separadas, mas que funcionam muito bem juntas. De um lado, clientes ansiosos para cuidar cabelos naturais com quem realmente sabe. E de outro, um mar de cabeleireiras no Brasil deixando de explorar o seu potencial máximo. Cabeleireiras que hoje não atingem esse potencial porque usam técnicas limitantes e assim não conseguem produzir bons resultados. Quero te dizer que, para ser a melhor, você precisa, além do corte em si, de uma boa comunicação com a cliente para entender bem ela. Boa técnica para a higienização, sem falar, é claro, da finalização. Por isso, é um prazer enorme indicar e postar no meu Instagram os resultados de muitos dos meus alunos. Daqueles que aplicaram esse método simples e eficaz e formam parte desse time de elite de profissionais referências em cabelos cacheados em suas cidades. E tenho muito orgulho de contar que eles foram formados por mim e têm total capacidade de atender as expectativas das clientes do mesmo jeito que eu faço. Antes de te mostrar exatamente o que você vai ver nas aulas da nossa especialização, você pode ver com seus próprios olhos tudo o que eu te falei. Acompanha. Estou exatamente agora com um curso que eu queria muito fazer. E quando eu vi, eu falei, meu, preciso fazer. Mas eu estava assim, tipo, cara, como é que eu vou fazer, tirar grana? E o que mais me limitava era realmente a questão financeira. Tipo, de investir, né, de tirar o dinheiro. Mas foi justamente até um mentor meu que falou que, cara, muita gente quer ganhar dinheiro, mas poucas pessoas investem pra ter retorno, pra investimento em curso, em formação. Fiquei esperando cair do céu. Eu falei, meu, tapa na cara, né? Eu vou, vou lá. E foi muito louco. Era um momento de muita incerteza. Eu sabia que eu queria, mas incerteza nessa questão financeira. E foi muito louco. Porque o que aconteceu comigo foi assim. Exatamente um mês que eu tinha começado o curso, que eu comecei a postar, né? Hoje a gente está fazendo alguns prints, assim, do curso e tudo mais. Em exatamente um mês que eu comecei a postar, esse um mês agora foi o meu retorno do curso inteiro. Eu praticamente, eu dobrei o meu salário. Dobrei. Eu, o valor que eu comecei a ganhar, tipo, em por semana, já cobria todo o custo do meu curso. Então foi muito rápido, assim, pra nenhum mês. Já tinha começado muita coisa a acontecer. E eu já tinha, já tinha, tinha grana do curso. Eu confesso que eu me sentia muito insegura. Tinha medo mesmo de cortar algumas texturas. E principalmente tinha medo de cortar cabelo cachado e crespo molhado. Eu sou muito grata ao curso. Mudou a minha vida. Refletiu. Na minha agenda, a agenda do mês de junho, ela se esgotou, na verdade, no mês de maio. No final do mês de maio. E em meados de junho, eu já abri a agenda do mês de junho. Então é só coisa boa. Só crescimento após esse curso. Nesse ano, eu resolvi entrar na turma 13 do Rodrigo. E confesso, foi um divisor de águas na minha vida. Antes eu era muito insegura. Tinha medo demais de começar. Não sabia segurar uma tesoura. Hoje não. Hoje eu já estou atendendo todos os dias. Você percebe como as histórias contadas são tão diferentes, mas os resultados são mais ou menos os mesmos? Isso acontece porque o método RV é um mapa especialmente traçado para te levar para um ponto. Um lugar de destaque entre os profissionais de beleza. E deixa eu fazer um momento cultural aqui. A palavra método vem do grego e quer dizer caminho que te leva para um fim, um objetivo. Bem nesse sentido do mapa mesmo. E quando você tem um mapa, fica muito mais fácil de chegar no seu destino. Porque nele ficam marcados os pontos, as etapas, que você tem que passar enquanto avança nessa jornada. E pelo que eu te mostrei até agora, já deu para sacar que eu conheço bem esse caminho do cabeleireiro comum, que ralou muito para se tornar especialista em cachos, né? Eu fiz o caminho antes e desenhei esse mapa. Quem seguirá risca, vai chegar lá. Porque o método RV resume em quatro etapas tudo o que você precisa saber para cumprir essa missão. Anota aí quais são os quatro pontos principais nesse mapa que você vai trilhar. Entrevista, higienização, corte e finalização. Agora, presta total atenção aqui. Para entender como funcionam esses quatro pilares, a primeira etapa é a entrevista. Nesse módulo, você vai aprender como receber uma cliente de cabelos cacheados. Quais são as atenções em especial que você precisa ter com ela. Você logo percebe que tudo se baseia em empatia e serviço. É nesse momento que você vai aprender a observar cada mínimo sinal emitido pela sua cliente e usar isso para construir seu relacionamento com ela. E não, como eu já te disse, eu não estou falando de uma simples conversa. Mas sim em ficar ligado no que vai além dessa conversa e achar as respostas que te ajudam a seguir com mais confiança. Sabe quando você olha para a cliente e já vem aquela vozinha na sua cabeça? O que eu realmente posso fazer com esse cabelo? Que tipo de corte eu posso oferecer para ela? Como é que eu posso dizer para ela que franja vai ficar bom? Ou como explicar que o babyliss que ela viu na modelo não é uma finalização real? Será que quando ela está falando repicado, será que na verdade ela quis dizer graduação? Então, para você ter clareza do que deve ser feito, você vai receber um esquema que te orienta e guia. Com um conjunto de perguntas-chave que você faz e consegue alinhar as expectativas do que é possível e impossível no cabelo dela e chegar no bom resultado. Você vai mudar o seu modo de ver, vai começar a enxergar cada pessoa com a sua história, com a sua personalidade única e como isso se expressa também através dos cabelos. Parece até papo de psicólogo e passa um pouco por isso sim. Passa por todas as sensações que ela vai experimentar na visita que faz ao salão e no desejo de repetir esse ritual com você. É com essa etapa bem realizada que você abre o caminho para todas as outras. A segunda etapa é a higienização. Vamos para o lavatório e você vai aprender que existe um passo a passo para você lavar, hidratar e manipular da melhor maneira o cabelo cacheado, crespo e ondulado. Com o tempo, essa função vai ser dos seus assistentes, mas é sempre importante conhecer para ensinar. Beleza? A gente vai ver. A aplicação certa do shampoo de acordo com a textura, como massagear na raiz e nas pontas, a melhor forma de hidratar e desembarassar, quais são os produtos mais recomendados, tudo o que acontece até o momento de prender os cabelos com a toalha e seguir para o corte. A terceira etapa é o corte. Essa é a parte mais extensa e completa desse método. Primeiro você vai entender a base, a lógica do cabelo antes de executar um corte. Você vai entender sobre ângulos de uma forma tão simples e fácil como você nunca viu antes. Também ter a clareza sobre o que fazer com cada região da cabeça com qualquer textura. Nessa parte, tenho certeza que você vai perceber como esse método se destaca de outros que existem por aí na internet. Você vai acompanhar diversos cortes de verdade, com pessoas de verdade que têm problemas reais. Tudo filmado com grande qualidade e com detalhes, onde eu vou explicando passo a passo o que estou fazendo, como estou pensando, e o que você precisa considerar em cada textura e curvatura que aparece. Aqui é onde vamos derrubar de uma vez por todas o mito do corte com cabelo seco. Vou te mostrar na prática que o melhor resultado que você pode conseguir é cortando com o cabelo molhado. Porque você vai entender exatamente como se comporta cada tipo de textura depois que seca. Você vai dominar todos os ângulos possíveis de um corte e saber em que parte executar cada um deles especificamente para cada textura. Aí que está um dos segredos. Enfim, o verdadeiro guia prático da melhor técnica para cortar cabelos cacheados, crespos e ondulados, em que você acompanha, aplica e acerta sempre. Eu realmente dediquei muito do meu tempo e da minha energia para que esse módulo seja incrível. E finalmente, o quarto módulo, a finalização. É importante que você saiba que finalizar um cabelo não se resume a aplicar cremes e secar. Ou pior, aplicar creme e deixar a cliente sair do salão com o cabelo pingando. Essa etapa vai te ajudar também com dicas de produtos, equipamentos e as diversas possibilidades de fazer finalização, considerando se o cabelo é cacheado, crespo ou ondulado. Você precisa saber qual o melhor produto e ter uma boa ideia de quantidade certa dele, para finalizar sem deixar o cabelo pesado, por exemplo. Assim como na fase de higienização, você vai perceber que tem um jeito que todo mundo faz e o jeito melhor de fazer de acordo com cada tipo de cabelo. Afinal, é nesse momento que tudo que você faz ganha destaque. A hora do show. E nesse momento, você pode pensar que essa etapa pode ser demorada, mas é aí que você também vai aprender a se organizar melhor para atender mais pessoas. Atender tão bem que elas indicam para as amigas. Bom, eu já te contei como funcionará a próxima turma da minha especialização em cachos crespos e ondulados pelo método RV. Isso já seria o suficiente para você colocar a mão na massa e partir direto para a construção da sua jornada como especialista em cachos. Batalhar e se tornar um profissional referência que você merece aonde quer que você more. Mas, como eu já passei pelo caminho que você vai passar e sei como esse caminho esconde alguns obstáculos, resolvi me antecipar para remover cada um deles na sua frente. Com isso em mente, inclui alguns presentes, que são como um kit de ferramentas que eu vou te dar de bônus e vão te ajudar nas horas certas. Mas, Vizu, vou precisar de ajuda para divulgar, eu não sei lidar com o Instagram, sou horrível nas redes sociais, relaxa. Foi pensando nisso que todos os meus alunos ganham bônus Segredos para Bombar no Instagram, que é um bônus com as ferramentas que os meus alunos utilizam para fazer boas fotos e vídeos. Você vai aprender a editar Reels com transição, como os que eu faço e te mostro todos os segredos que eu descobri e fizer o meu perfil bombar. Sem falar de outras coisas, tipo como terminar o engajamento dos seus posts e ter muito mais comentários e visualizações. Quais são os melhores aplicativos para você lidar com as redes sociais. Você também vai ver como deixar as fotos impossíveis de serem ignoradas e chamar a atenção da sua audiência na hora. E também vale ressaltar os stories, porque você vai descobrir nesse bônus como utilizar essa ferramenta poderosa corretamente para desenvolver um relacionamento com as suas seguidoras e transformá-las de seguidoras em clientes. Depois de ver tudo o que tem lá, você não vai mais ter dúvidas de como postar e atrair a atenção das suas clientes. Porque, na verdade, o segredo não é a tecnologia. Isso você vai aprender nesse módulo com facilidade. O segredo é usar os recursos poderosos das ferramentas para mostrar o seu trabalho e ter muito alcance. Outra coisa que eu vi que precisa ser sempre melhorada é a comunicação. E eu não estou falando da entrevista, não. Eu não sei se você passa por isso, mas algumas pessoas podem ser bastante tímidas na hora de gravar um vídeo. E isso é algo que pode ser aprendido. A regra número 1 é que isso não pode te parar. Afinal, no mundo conectado como é o nosso, a sua mensagem tem que ser passada através das redes sociais. Se você tem problemas com isso, então tem uma boa notícia para te dar. Essa turma de especialização ganha de bônus o acesso às mais potentes técnicas para destravar a sua comunicação e ter confiança para estar nas redes sociais. Porque, da mesma forma como cortar cabelo cacheado não é um dom, se comunicar também é algo a ser aprendido e melhorado. Então, se você pensa que falar na internet pode ser um bicho de sete cabeças, te digo, ela tem uma cabeça só. A sua. E é neste módulo bônus que você vai aprender a dominar alguns medos que te impedem de evoluir e falar para uma, duas ou milhares de pessoas. E na jornada rumo ao sucesso com os cachos não pode faltar uma coisa muito importante. Dinheiro. Sim, porque nem sempre trabalhar bastante é sinônimo de prosperidade financeira. Talvez você já tenha sentido isso na pele, né? Tão importante quanto se esforçar para entregar o melhor resultado para as suas clientes é fazer com que esse esforço se transforme em saldo positivo no caixa. Você vai aprender a lidar com ele na prática e ter domínio sobre as suas finanças. Eu já vi muitos profissionais da beleza ganharem grandes quantias por mês e mesmo assim viverem endividados. Sabe quando parece que o dinheiro chega mas vai para o ralo? Não precisa ser assim. Porque quanto mais você cresce, mais você tem que se preparar para continuar crescendo. E cuidar do seu dinheiro, saber como investir e como controlar seus gastos vão te ajudar muito. E o só. Com a trilha preparada pelo método RV e todos esses presentes que eu pensei para você, nada vai te parar. E agora eu sei que você pode estar pensando, nossa Visu, mas como vai ser tudo isso? Como eu vou acessar tanto presente e tanta aula na especialização? O acesso à plataforma da especialização é muito simples e intuitiva. É um curso totalmente online, com aulas objetivas e que você pode assistir de onde estiver, quantas vezes quiser e na melhor hora para você. Basta ter um celular, tablet ou computador conectado à internet, estilo Netflix mesmo. E para reforçar esse conhecimento, abaixo de cada aula você encontra um material complementar, com um resumo didático dos principais pontos daquela aula. Tá, tá, eu sei que agora você diz, mas Visu, quais são os cortes que você ensina? Antes de falar deles, preciso te dizer que essa especialização é uma especialização, com letras maiúsculas. Não é uma série de vídeos com uma boneca. Eu contratei uma super equipe para produzir esse curso, para filmar vários tipos de cortes com texturas diferentes, com pessoas de verdade, com problemas reais como o que você vai enfrentar nos seus atendimentos. E você vai terminar a especialização sendo capaz de ter um excelente resultado em qualquer tipo de cabelo, seja ele qual for. Porque o que você aprende não é somente um corte, uma jogada ensaiada, um tutorial passo a passo. Longe disso. O que você vai aprender é pensar como um cabeleireiro profissional foda, um especialista em cachos foda. E desculpa, mas eu formo profissionais fodas. Você vai juntar o fundamento da técnica de cabelo cacheado com a forma de pensar de um verdadeiro especialista. Alguém que já sabe o que está fazendo e por que está fazendo. E talvez agora, depois de tudo que você já aprendeu no nosso treinamento, você possa estar pensando que possa assistir alguns tutoriais de finalização na internet, tutorial de foto com celular e conseguir o resultado que eu e meus alunos têm. E eu vou te dizer que não, que você não vai conseguir. Você pode até aprender a finalizar na internet, tirar uma fotinho mais decente, mas vai continuar fazendo buraco e não vai saber resolver. Vai continuar fazendo corte que as clientes parecem ter uma pirâmide na cabeça. Vai continuar sem saber como lidar com o volume. Vai continuar sem saber como lidar com o cabelo que é crespo embaixo, cachado em cima, onulado na frente. E todas as coisas que acontecem com você quando vai cortar um cabelo cacheado que você não consegue entender o por que acontece. O que eu quero deixar bem claro é que eu vou dedicar o meu tempo para te ensinar tudo o que eu descobri e sistematizei durante os últimos 10 anos. Em que eu fiz mais de 20 mil cortes e que eu gerei domínio sobre a técnica que eu tenho. Pensa na quantidade de horas que eu já investi, trabalhando no meu salão todos os dias. Então eu te pergunto, quanto vale o seu tempo? E quando eu falo em esforço, pode traduzir como a persistência de começar alguma coisa e levar até o fim. Você vai ter que se comprometer com isso. Algumas pessoas me dizem que tem dificuldade em arranjar tempo para estudar. Mas quando eu escuto isso, eu entendo que na verdade elas estão me dizendo que precisam se sentir motivadas a começar e a continuar estudando. E eu estou falando bastante sobre a minha especialização e você deve estar se perguntando. Qual é o valor? Eu sei que você quer saber preço, em quantas vezes, se você pode parcelar e tal e eu entendi. Mas deixa eu reforçar que para mim existe uma grande diferença entre preço e valor, sabe? Eu valorizo cada coisa que eu faço. Cada passo que me trouxe até aqui e me faz ser conhecido como uma das maiores referências de cabelos cacheados no Brasil. Eu preparei todo esse conteúdo com muito cuidado e quem vier comigo vai entrar no dia a dia do meu salão e se tornar um especialista de verdade. Você não vai ter que percorrer um caminho de pedras. Você vai ter acesso à via expressa. Ou seja, uma consultoria profissional, um aconselhamento especializado que você pode aproveitar para declarar de vez a sua independência do movimento do salão, montar a sua própria clientela e levar ela para onde você for. Eu tenho plena consciência que essas informações são muito valiosas e eu fico tranquilo em te dizer que podem fazer qualquer cabeleireira, qualquer cabeleireiro de qualquer canto desse país, avançar e ter muito sucesso no mercado de cabelos cacheados. Os resultados dos meus alunos, alguns deles que você conheceu durante o treinamento, atestam isso pelo Brasil afora. O que eu quero te deixar claro é que você vai receber tudo o que eu descobri, desenvolvi e sistematizei durante esses últimos 10 anos. Tudo isso, quase 10 anos de experiência, de vidas somente dedicados a corte e nada mais. Sem falar das inúmeras especializações, cursos, workshops que eu fiz no meio do caminho. Você acha que seria justo um valor de, sei lá, 5 mil reais para ter acesso à via expressa? Pronta para andar em alta velocidade sem chance de tropeçar? Você não acha que essa especialização em que você vai acessar diretamente a minha mente e desvendar todos os meus segredos vale perto disso? Vale. Mas não vai ser isso que você vai investir para se inscrever nessa especialização. Porque, como eu já disse durante essa série de vídeos, eu quero que tudo o que eu crie seja acessível ao maior número de pessoas possível. Por isso, o valor da especialização não será mais de 5 mil e também não será de 3 mil. Você vai investir apenas 3 vezes de 249 reais no seu cartão de crédito ou 697 reais à vista com desconto. Pode ser pago também por Pix ou até mesmo com dois cartões. Então, faz as contas e vê se isso não vale o tempo que você vai ganhar. E esse tempo também se reflete no retorno deste investimento. Porque, com tudo que você vai aprender, você vai poder faturar pelo menos 2 mil reais a mais por semana. Porque, faz os cálculos aqui comigo. Chutando baixo, considerando o valor que você pode cobrar por corte. Se você cobrar 80 reais e atender 5 pessoas por dia, 5 dias por semana, você vai faturar 2 mil reais por semana. Então, já em poucos dias, você já vai ter retornado o valor que você vai investir na especialização. Agora, vamos chutar mais baixo ainda. Se você cobrar 40 reais por corte e fazer 3 cortes por dia, em menos de um mês você vai pagar o valor da especialização. Dali pra frente é lucro. Porque você já sabe que o que me move não é o dinheiro. Eu já tenho mais do que o suficiente pra viver e crescer com o meu trabalho. O que me move é receber direct no Instagram com o resultado que os meus alunos estão tendo com o que eles aprenderam comigo. Você pode se inscrever na especialização e participar dela por 7 dias. E se por qualquer razão você achar que não serve pra você, apenas mande um e-mail pro suporte da minha equipe e a gente faz o cancelamento imediato, sem pergunta nenhuma. Você viu que eu tô fazendo a minha parte, agora eu convido você a fazer a tua. E qual é? Decidir. Simples assim. Nesse exato momento, existem dois cenários possíveis pro futuro esperando por você. No primeiro cenário, você vai aproveitar essa oportunidade e daqui a 1, 3 ou 6 meses, vai depender mais de você, você vai ter a agenda lotada, você vai estar na internet de uma forma autêntica mostrando um resultado de um trabalho foda. Talvez até montando um salão do seu jeito, se esse for o seu objetivo. Conseguindo mostrar pro mundo a que você veio, sendo uma pessoa respeitada e admirada pelas suas clientes. Ou o segundo cenário, você vai ignorar tudo que aprendeu comigo, mas preciso dizer que se você vai desistir, vai ter uma sensação de que quando você corre muito pra chegar no lugar e o portão está fechado, sabe? Aquela sensação de como teria sido se tivesse dado tempo de chegar. Só que nesse caso, a porta está bem aberta. Eu estou pronto pra te receber nessa entrada. Bora dar esse passo? É só apertar o botão abaixo deste vídeo e finalizar sua inscrição. É só apertar o botão abaixo deste vídeo.